É que nós é moleque doido, vaqueiro da hora Chegar na quinta-feira, na segunda vai embora Nós tem cavalo bom, que vale um milhão A rave é com as novinha lá no caminhão É que nós é moleque doido, vaqueiro da hora Chegar na quinta-feira, na segunda vai embora Nós tem cavalo bom, que vale um milhão A diversão é com as novinha lá no caminhão E se bater a cem e for classificado Domingo é a disputa, tudo preparado Aí a torcida vibra, na arquibancada O locutor valeu, o boiço é vaquejada E se bater a cem e for classificado Domingo é a disputa, tudo preparado Aí a torcida vibra, na arquibancada O locutor valeu, o boiço é vaquejada Já pensou se eu tivesse parado A gente, para a vara Se ter vaquejada, todo mundo vai pra lá Túlio milionário É que nós é moleque doido, vaqueiro da hora Chegar na quinta-feira, na segunda vai embora Nós tem cavalo bom, que vale um milhão A diversão é com as novinha lá no caminhão Quando nós é moleque doido, vaqueiro da hora Chegar na quinta-feira, na segunda vai embora Nós tem cavalo bom, que vale um milhão A diversão é com as novinha lá no caminhão E se bater a cem e for classificado Domingo é a disputa, tudo preparado Aí a torcida vibra, na arquibancada O locutor valeu, o boiço é vaquejada E se bater a cem e for classificado Domingo é a disputa, tudo preparado Aí a torcida vibra, na arquibancada O locutor valeu, o boiço é vaquejada Se tivesse parado, desistido no meio do caminho Eu não tinha cavalo selado Caminhonete, caminho, não vim Tchê, 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 para-para Só deixo essa vida no dia que eu me acabar Tchê, 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 para-para Se ter vaquejada, todo mundo vai pra lá Tchê, 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 para-para Só deixo essa vida no dia que eu me acabar Tchê, 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 para-para Se ter vaquejada, todo mundo vai pra lá Túlio Milionário